Mano, tá um frio do caramba aqui em São Paulo e nós vamos assistir de quem é o pet daqueles caras. Bora ver, parece que tá bem... Nós somos Aqueles Caras e hoje tentaremos descobrir de quem é o animal de estimação. Com nossos participantes segurando os pets trocados, nosso trabalho é simples. Adivinhar quem é o dono de cada um. Será que vamos acertar? Vem descobrir. Vou tentar adivinhar, hein? Vai ser a boa. Põe o pig, o seu amigo tá te chamando ali já, né? Cara, olha o patinho, mano. Nossa, a mina tem um porco, né? Tem uma cobra, moleque, agora que eu vi essa... É até a clareza do doguinho. Mas esses pets... Bom, não sei, parece que esses pets não são dessas pessoas, é isso? Mano, a mina tá com um lagarto na mão, a outra tá com uma cobra, assim... Também quietinho, ele é uma beleza. Um fofo de roupinha, né? Roupíssimo dinheiro no mundo, eu faria... Tá, olha só, antes da gente começar o vídeo de vez, então, galera, deixa eu falar uma coisa muito importante, que é o seguinte, o vídeo de hoje está sendo supervisionado por um veterinário, tá? Um veterinário de verdade, ok? Uma pessoa competente, capaz, e a gente não estimula que você que tá assistindo esse vídeo, faça isso em casa, sem a supervisão. Isso que é foda, mano, do Cazé, daqueles caras, eles dão muita importância pras críticas, mano. Aí, quando dá alguma merda, que nem a merda que deu com o Beltrão... Aí, os caras caem de pau, mano. Aí, tem que fazer nota, tem que explicar, tem que fazer o caralho. Mano, deixa lá, mano. Se alguém reclamar, você vai lá. De profissionais capacitados para a cara, beleza? Nós estamos aqui amparados, protegidos. Inclusive, a gente não ia brincar com a vida dos animais e nem, obviamente, com a responsabilidade dos donos deles, beleza? Então, óbvio, o vídeo vai ser pra gente se divertir, mas sempre lembrando com a responsabilidade de cuidar muito bem das vidas. de cuidar muito bem dessas vidas tão preciosas, beleza? Vamos pro vídeo. Sério, eu tô apaixonado pelo banquinho. Isso, são dois ratos, é isso? Isso. Ela falou assim, cabelo do pato. É a iguana ali também. É iguana? Caralho, bicho bonito, mano. Não é não? Cara, mas ela teria essa tranquilidade pra deixar a iguana caminhar nela, assim, se ela não fosse a dona? Ela pode ser dona de um outro animal exótico, como, por exemplo, a cobra, e a iguana é uma transição mais suave, pô. E vice-versa, tá ligado? Pô, quem tá machigando? Olha ele sentadinho de jacaré. Olha um dardo. É um cachorro. Bom, gente, até pra gente conseguir continuar o vídeo, pra gente não se distrair tanto, os animais, pra também ficarem mais confortáveis e a gente também ter o melhor ambiente, os animais vão sair agora, tá? A gente vai simbolizar os animais com as plaquinhas, tá? Então, todo mundo que tá com os animais vai segurar a plaquinha respectiva do animal que tava, e a gente vai se tocar o vídeo assim, não é necessariamente o dono do animal. Enfim, vocês já entenderam, né? Cara, eu não quero que esse vídeo acabe, tá ligado? Mano, o jeito que a menina tava segurando o porco, com certeza ela não é a dona. Ela tava, tipo, meio assustada, mano. Se eu fosse a dona do porco, eu ia tava... Foda-se, ia ver o porco comendo o lagarto do lado e ia falar... De cara, eu queria já levantar uma coisa aqui, que ela, com certeza, não é a dona da serpente. Ah, por que? Cara, porque eu senti uma certa tremedeira na mão dela, enquanto ela segurava. A gente já tava dando um sábado, ele já entrega. Isso pode ser que significa alguma coisa, mas pode ser que ela esteja só nervosa também, cara, tem câmera, tem ar-condicionado. Tô te aliviando dessa, hein? Então, pra começar, quem que tá à vontade pra ir lá? Pô, o cara não dá nenhum minuto de câmera pra mim, né? Ela pode ser a dona da iguana, mas ela pode não ser a dona do cachorro, né? Tem que se ligar nisso também. Mas sabe o que eu fiquei encucado também? Sobre a parada que eu tinha falado dela não estar confortável. Pra mim, com a cobra, eu não consegui, de cara assim, identificar quem poderia ser a real dona, né? Então, acho que eu faria assim, eu trocaria você. Ele tá no feeling, ele tá no feeling dele. Até parece que essa mina ia ter um pato, mano. Agora, esse rapaz joga a camisa do cachorro. Pô, mas ele tem muita cara que tem dois ratos, tá? Mas assim, essa bota de aventureiro também, assim... Esse é a dona de cobra, pacaz, esse cara não foi... Esse é a dona de cobra, velho. Achou a cobra em algum mato aí, andando. Beleza, né? É, segundo round, eu vou pedir pra cada um falar o nome. O nome do seu pet é isso. Meu nome é Eduarda e o nome do meu pet é José. É um pato. O pato José? José, vem cá. Não, ele não vai, né? É o pato. Ele não. Tá, então a Eduarda tem o pato José. Pato Joseph. Mas por que, cara, tu vem com essa... Não vem pra você um pato José. A cobra não é José. Não. O cachorrinho também pode ser José. Não, é tipo assim, a pessoa que tem um rato vai falar o nome de um só, né? Eu sou Gustavo, o meu pet é o Godofredo. Godofredo? Godofredo é o pato. Godofredo é o pato. Esse é o pato. Esse é o pato. Vou te falar, moleque, até o topé que dele é de Godofredo. Eu sou a Duga e o meu pet é a Cecília Maria. Gente, é nome de pôr e uma rosa. Ninguém vai falar da cobra Cecília Maria? Seriam os c******. Eu sou a Joana e meu pet é o Teodoro. Cara, sem sacanagem, não tem nenhum, sei lá, buzina. Teodoro também é nome de pato, hein? E a minha pet chama Kimberly. Já matei a charada. A Kimberly é a Kimberly rosa. E a porca tava toda de rosa. Merda. Não, não é. Não, e de fato a porca tava muito próxima na colheira da Ellen. O pato já não tava tão à vontade assim ao lado da Eduardo. Tava nem pra nada. Meu nome é Marcela e meu pet se chama John Kennedy. O iguana é John Kennedy. Cara, e se ela for donando os ratos e ela fez um mix? Um rato é o John, outro rato é o Kennedy. Moleque, isso seria mais de bobo. Cara, eu queria entender um pouco do temperamento do pet de vocês. Pode ser? Beleza. Em poucas palavras, assim, entendeu como é que é o José? Levado. 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 Cobra elevado. Pode ser. Gustavo, como é que você descreveria seu pet? Tranquilo. Cara, tranquilo é cobra aí. Não, mas tranquilo é cobra também, não é? Não, fica ali. A iguana também é tranquila. É verdade. Qual é a chance desse camarada ter um cachorro com camisa de cachorro, tá ligado? Pô, seria muito, sabe, sei lá. Seria muito tousado, né, mano? Muito clubista. Cara, eu acho que é um lobo. Aí faz assim igual super homem. É um cachorraço. É um cachorrão, né? E você, Duda? Cecília Maria é como, Duda? Bem manso, assim. Manso. A cobra. Uma hipopiguana, como a gente tá já classificando. Joana, o Teodoro é como, meu bem? Ele é de poucos amigos. Ele é manso, mas ele não gosta muito de carinho. Pato ex que estava de costas pra gente. Não se apresentou. É, tipo, todo mundo veio da moral. Não quis saber. Olha que o Pato Teodoro é marrento, vocês estão dizendo isso? É, eu acho que sim. Ellen, como é que a Kimberly é, minha querida? Ela é agitada. Ela faz... Não, só pra... Tentei pegar aqui, né? A Marcela, o John Kennedy... Aquela mina não é a dona do porco. Como ele é, o John Kennedy? Ele é muito gente boa. É bem sociável. Grande JK. Eduarda, seu pet já te atrapalhou, tipo assim... Vai conhecer uma pessoa e aí tem aquela parte do relacionamento. Se ela vai pra tua casa, alguma parada, tipo assim... Esse pet já atrapalhou algum momento desse? Tipo assim, quando a pessoa chega lá... Tipo, uau, o que é isso? Não. Eu namoro desde que eu tenho. Peguei depois de começar a namorar. Bem tranquilo. Suave. É. Gustavão. Também, tranquilo. Suave também? Nunca me atrapalhou. Nunca? Nunca. Nenhum susto, nada? Não, fica na jaula, né? É, perfeito. Duda. Nunca me atrapalhou também, não. Joana? Ninguém tem história bacana pra contar com relacionamento, né Ellen? Assim, o meu eu acho que atrapalha. Ah, essa menina, essa mãe aí... Ah, você assusta. É mesmo? Vai falar que é a dona do cachorro, mas você assusta. Uma porra de 200 quilos também assusta. Desculpa. Não, eu tô achando que o Pig tá sendo muito deselegante com alguém tão próximo, assim. Não tô entendendo essa coisa. Tá bom, beleza. E você, Marcelo? Nada? Meus bisos são minha prioridade também. Se tivesse algum problema... Mas nunca teve? Nunca. Você é mãe de cachorro, que eu falei. É. É. Ó o sorrisinho dela, que já entregou. Então, só temos problemas com o Kimberly. Seu pet já te proporcionou algum problema muito bizarro, assim? Não, acho que não. Bizarro, não. Achei que tinha alguém rindo, depois eu lembro que tinha um porco. Gente, Kimberly tá querendo. É o tal, os caralhos mesmo. Ah, legal. Também não. Assim, já deu grande despesa financeira, mas... Tirando isso, é... É, acho que é esse cara que vai ser o dono do cachorro. Alguém botou uma pela nela? Tá dormindo, ganhando carinho na barriga, filho. Olha lá. Pô, é do que eu queria estar ali com aquela porra que absurda. É loucura, gente. Eu faço esse barulho, meu amor. Eu vou me atracar com esse bicho, pra acabar com ele. Caralho, absurdo, mano. A gente parou? A gente parou? Bom, paramos na dúvida. Cara, alguns com o meu irmão, mas tudo resolvido. E vai, Joana. Algum problema? Problema. Nenhum problema. Ellen? Eu morava com a minha mãe e com o meu irmão, eles mudaram. Eles se mudaram? Eles se mudaram? Sim. Caralho. Te largaram e é isso. É, agora eu moro sozinho. Imagina que eu tô dormindo e tá ouvindo isso. Querida, é igual dormir contigo no quarto, irmão. Só quando eu bebo. Ele não é igual, não. Eu não é igual, não. Eu, aquilo ali, é uma delícia. Tô sofrida até hoje com isso. Volta mãe e irmão. E você, Marcelo, teve algum problema? Problemas com meus pais, no início, quando eu levei pra casa. Mas, hoje em dia, eles aceitam. Inclusive, adoram o meu bicho. Mas, no início, eu tive algum, alguns problemas. A minha pergunta é, o que te levou a escolher o seu pet? Essa mulher, a última, tem cara de dona de cópia. Eu sempre quis. E quando criança, minha mãe não deixava ter. Eu podia adquirir depois que eu comecei a faculdade. Primeira é de que... Tá bom. Você, querido. Esse pet, eu nunca planejei ter. Eu ganhei ele de uma amiga, na verdade. A princípio, não ia ficar com ele. Mas, com o tempo, eu me acostumei com a ideia. Decidi ficar. A minha mãe também acabou se apegando e a gente decidiu ficar com ele mesmo. Sem maldade, mano. Olha só. Gustavo Godofredo. O Godofredo é tranquilo. É o pato. É o pato também, acho. Mano, eu queria que pegasse... Muito pela reação. Ó, vamos ver. A primeira aqui, ela vai ser a dona do... Do, mano... Ela tem cara de ser dona de cachorro, mano. Esse segundo aqui, ele tem cara de ser dona da cobra. Essa terceira aqui é a dona do... Cara, eu já até me perdi, já. Do porco. Essa quarta... Essa daqui, eu acho que é a dona do pato, mano. Ela tem cara que gosta de um animal exótico, mas não tão exótico. E essa daqui é a dona da iguana. E a que sobrou é dessa daqui. Eu vou ver isso. E ele tem uma vibe Richard Rasmussen. Esse tênis, isso grita aula de biologia pra mim. Eu acho que a gente vai acertar. Ele tem uma coisa no réptil. Ah, tem? Eu acho que tem. Você, Duda, por que você escolheu o seu pet? Então, eu tinha muito medo. Mas aí eu comecei a estudar. E comecei a admirar. É a iguana mesmo. Pode dar um beijinho na iguana aí, que a gente sabe que é sua. Fica tranquila. Tenho certeza que embaixo daquele casaco tem uma iguana gigantesca no braço dela. Tem certeza disso. Tem certeza disso. Óbvio que é tatuagem, né, Marcel? Tem que cantar com a iguana escondida. Eu sempre curti, só que minha mãe tinha medo. Aí, quando eu me mudei, eu e minha amiga pegamos juntos. Cara, todo mundo tem medo, mano. Cara, desculpa, ninguém tem medo de pato, gente. Ela é uma incógnita pra mim. Pra você, não? Cara, eu acho que pode ser o rato, mano. Ela só falou o macho. Mas aquele cãozinho bonitinho, fofinho, ele não pode ser de poucos amigos. Cara, ele tem um cachorro desse tamanho que é de poucos amigos, tá falando isso. A Madalena é mó fofinha. Mas ela já de causa essa impressão nos primeiros cinco segundos. É, cara, o problema não é o tamanho do cachorro, e sim o comportamento dele ali. Por exemplo, a Madalena nunca ia fazer aquilo ali e deitar. Gucélia. Então, não foi nada assim específico. Eu tava indo pra uma trilha. Tá. Com a minha amiga, e aí a gente passando no Instagram. Eu também tava com ansiedade, eu tava com ansiedade atacada, então não tava muito bem. E aí eu escolhi ela assim, de vontade no coração, falei, amiga, quero comprar. Aí eu, uma semana eu procurei e comprei, e aí tô com ela. Gente, eu acho que é a cobra. E você, Marcelo? Por pena, esse animal, ele era pra outra função, e aí eu, por pena, acabei pegando ele. E aí eu tô com ele hoje em dia. É o rato. É o rato. É o rato. É o rato. Como funciona a rotina do dia a dia, você e seu pet? Normalmente, alimento de manhã e de noite, e meu pet não gosta de rua, não gosta de passear, então não leva ele pra rua. Eu achei que era despertador e não sei do velho. E normal, eu manejo normal do pet. Manejo. Tô fudida. Não sei de nada. Ela trouxe a palavra manejo. É, mas eu acho que essa mina é do cachorro, mano. Pô, tu acha que é o cachorro? Ela usou a palavra manejo e não gosta de rua. Manejo, cachorro. É, mano. Você é sacanagem. Não, mas é que combina com... Pô, sem maldade, manejo eu acho que só pode ser cobra. Não, e não combina, mas pô, ela falou que ele é levado, né? O pet dela é levado também, né? Ah, cara, uma cobra mesmo, ela tava achando que ele é um mistério. Mano, mas sabe quem tava se mexendo muito no início também? A iguana, mano. A iguana, tipo assim, não parou no braço dela, não parou nenhum centavo, tá ligado? Todos os animais, eles estavam colocados numa situação muito específica, pra eles todos também, né? Então o comportamento deles não necessariamente é o comportamento deles padrão, tá ligado? Porque, pô, os bichos estão numa situação... Tem um pato, um porco, um cachorro, tá ligado? É, essa mina aí não era... Não, é cobra nem o que você... Tem um pato na polêmica, um moicano do lado, olha, tem dois rato na gaiola. Eu sou um cachorro cheio de jacaré, irmão. O que que é isso, brother? Então, às vezes a reação dos bichos não é necessariamente o comportamento deles normalmente, tá ligado? O cachorro acho que é da primeira, né? Mas eu acho que ela trouxe um fato. A palavra manejo... É, eu tô com o Chico e tô com o Chico também. Eu acho que manejo não é cachorro. Cabe na mão, né? Então vamos seguir, Gustavão, como é que é a rotina do seu dia a dia aí com o seu pet. Eu também tenho outros pets em casa. Quantos? Treze. Caralho! Que pariu! Ele é o rista de rasmo, sim. É um, dois que dá mais trabalho. É um bicho que faz bastante sujeira, mas ele também é independente. Independente que faz muita sujeira. Pato. Eu conheço. Eu já vi vídeo no TikTok de uma moça que tem pato e assim, ela realmente, a sujeira, todo dia ela acorda, tem que limpar, tá uma cagalhopança no cômodo que ela deixa o pato de fato. Só que ela alimenta o pato todo dia. E ele falou que ele é independente. Então eu não sei se o pato encaixa nessa daí não. Ele encaixa no bagunceiro, mas ele não encaixa... Ele pode ser independente, mas ele não é autossuficiente. Beleza. Ele precisa que alguém alimente ele pra ele poder comer, mas de resto ele pode ser independente. Eu acho que a gente segurou aqui, hein. Eu tenho mais dois pets também. Todos são independentes. Eu manejo o meu que eu trouxe razoavelmente bastante. Tu não se maneja, tá? É isso, é bem tranquilo, não tem muito... tanto contato assim. Quantos pets mesmo? Três. É iguana dela, né? Eu também acho, mano. Eu também acho. Eu acho que é iguana também. Eu tenho outros três bichos também, mas esse eu preciso pegar ele todo dia, boto no sol e alimento. Pega um solzinho. Cobra tem que pegar sol, hein? Não faço ideia. Será que essa mina é a dona do porco, mano? Porque eu acho que o porco precisa... Não sei lá. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu sou palmeirense, né? Se ela concordar, é que tem. Acho que ele é a dona da cobra. Ellen. Ela dorme comigo às vezes. Eu alimento ela. Desde quando eu levo, ela vai pegar também um pouquinho de sol, que ela gosta. É, Kimberly é a nossa porquinha. Você, Marcela, o John Kennedy, como é que é a rotina com ele? Eu também tenho alguns outros bichos. Eu tenho um total de 11. Caramba, nossa, gente. Meu Jesus. Preciso alimentar todo dia. Não preciso fazer tantas coisas assim, mas me dá um trabalhinho razoável. Quem vai lá pra brincadeira da... Vai lá, Marcinho. Tá confiante, não? Vamos lá. Posso pensar com o Tiguessa também? Então vem, vem comigo. Vamos embora. Beleza. Mantenha a iguana. Posso dar aqui a outra calca, que já também foi dita? Joga. O porco é dela. É? É. Kimberly está com sua iguana. Já está com ela. Também acho. Será que também está na mão aqui, porque falou manejo? Eu acho que a iguana entraria no manejo. Cobra entra no manejo. A cobra entra no manejo forte. Porca não entra no manejo. Nem cachorro. Na Duda, eu tenho 50 na iguana e 50 na cobra. Não, eu não tenho 50 na iguana. 90 a 10. Posso fazer uma pergunta? A minha 90 a 10. 90 a 10? O Gustavão? Tem um rato. Ele não tem um rato. Não? Não tem. O Gustavo tem a cobra. Isso aqui é de cobra, mano. Isso aqui é de cobra. Eu faço essa troca aqui, ó. Rata dela? Rata dela. Porque manejo pode servir para rata, né? O rato é José. Então, vem cá. Deixa eu pegar na cobra e passar... Todo episódio, mano. Da cobra Godofredo. Hum, não, não. Godofredo, pra mim... Cara, não dá, gente. É o Pato, pô. O Godofredo é o Pato, que a gente analisou, pô. A gente está aqui, ó. Independente, sujeira, Pato. Tranquilo. Está aqui no canal. Independente, sujeira... Gente, olha só. Você não é Pato? Resposta... Não, eu estou contigo. Mas a resposta é dele. Tranquilo. Não dá pra confiar. Não. Não, não, não dá. Aí, depois, nunca tive problema. Nunca. Tipo assim, a gente pode terminar aqui só fazendo mais uma troca? De louco de maluco. Com licença, me dá a cobra. Com licença, me dá o papo. Perfeito, galera. Boa troca, boa troca. É isso? Pato Godofredo. É isso? Eu acho que é isso. Faz sentido. Não faz sentido? Eu acho que não. A carinha do cara. Rato José. Levado. E José tem a Maria. Que é o outro rato que ela não falou ainda. José e Maria. Cara, e eu depoimei de Marcela dizendo que o animal dela serviria para outro propósito. Um cachorro serve para outro propósito, além de ser um animal de estimação? Eu acho que troca as pontas. Troca as pontas, mano. Qual o outro propósito? Um cachorro policial? Esse cachorro é policial? Com todo respeito. Não, gente. Com todo respeito. O cachorro policial é um cachorro de grande porte. Esse cachorro é um cachorro doméstico. Canove. Era o Canove. Eu acho que essa frase matou o cachorro pra mim, mano. Eu estava muito confiante no... Não dá pra ser o cachorro ali mesmo, não. Com licença. Que é seu, né? O doguinho. Eu esqueci o nome do doguinho. O doguinho pode ser... Cara, me desculpa. Cara, gente, eu não tenho dificuldade de acreditar nisso. Cara, a gente vai ter que deixar agora. É isso, não. Vamos deixar. Eu gosto, eu gosto. Ninguém acha que esse é o doguinho. Justo, tá justo. Vamos embora. Cara, ela tem um estilo diferente, pô. O cabelo curto, sei lá, mano. Não tem a cara de ter um animal diferente, pô. Tá ligado? Mas a questão é que ela tem... Você é maluco? Seis bichos. Ela trouxe o cachorro, exato. E um deles é... A gente também tá supondo que o cachorro é macho. Porque se for fêmea, pode ser a Maria Cecília doguinho. Cecília Maria. Cecília Maria. É, não. Eu vi o saquinho dele. Vinal, 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 vinal. Vinal, vinal. Bom, rapaziada. Vamos partir pro próximo round? Pergunta rápida, né? Então é papo 1. Vocês moram em casa ou AP? Apartamento. 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 Pô, impossível, hein, gente. Irmão. Que impossível, gente. Pra você, outro pra Kimberly, né? É duplex, vai. Ela ficou no lado de cima. Marcela. Apartamento. Apartamento. Você tem alguma tatuagem de algum animal? Sim. Gustavo. Também. Cobre uma tatuagem clássica. Clássica. E pode ser um dos outros animais que ela tem também. E ela tem seis pets, né? Tem isso? Exatamente. Tem tatuagem de gambá. Gambá? Vem Jesus, um gambá. Irmão, quem tem tatuagem de gambá tem rato. São parecidos. São parecidos. São da minha mesma família. Beleza, Pigson. Família do? Biólogo, né? Eu gostaria da tua análise, Rock. Não é? Mas ele começou com rato. Eu tô muito apegado no início, mano. Joana fez um... O que foi isso? Fez uma negação. Quando falou que era da minha mesma família, ela fez uma negação. Joana, tem vaga. Eu pensei, tipo, ai, que maluco. Ah! Só aleatoriamente, assim, não fiz negação. Não foi, né? Tem certeza, Joana? Aham. Joana. Tem certeza. Tá bom. E você, Duda, tem? Tenho três. Tenho uma andorinha, um escorpião e uma cobra. Escorpião e cobra tangenciam a iguana. Fui pro cac... Fui pro cac... Tu foi dessa frase, tu também. Agora, a andorinha não me dá essa associação com a iguana. O farveirão, né? De bicho, não tem nenhum. Não tem nenhum de bicho. Eu tenho 32 tatuagens, né? De bicho? Não. No geral, então, de bicho eu tenho um pinguim, uma iguana, uma cobra, ratos... Ela que trouxe todos os animais. Ela tem uma... Gente, todos os animais dela. Eu não queria ser também o detetivão aqui, mas ela falou cobra, ela falou iguana, ela falou ratos. É, perfeito. Só isso, né? O John Pena é de fazer um rato. Só isso, é bom. Só isso que eu queria dizer. Não é bom nisso, nesse jogo? John Pena é de rato, mano. É o nome de cada um. É, então, é isso aí. Vou perguntar aqui qual é a profissão de cada um. Eu sou estudante veterinário. Hum... Olha lá, a primeira apareceu. Eu sou estudante de biologia. Estudante... Eu também, mano. Estudante de veterinário, estudante de biologia, é doido pra pegar uns animais malucos. É que nem estudante de música. Doido pra tocar um instrumento doido. Eu sou estudante veterinário. Rapaz. É, né? Sou estudante veterinário. Aí a gente tá lascado. Eu sou empresária barra influenciadora digital. Eu sou veterinária de animais silvestres e exóticos. Então ela tem um animal silvestre e exótico. Puta... Será que o John Kennedy é igual da mesma? Gente, eu tô totalmente destruído aqui, tá? Cara, eu acho que faz todo sentido a Ellen ser dona daqui. Então tinha cravou esse. Esse a gente cravou. Então pra mim cravou ali. Beleza. Tá, agora resta com você. Qual que é a situação mais periguosa que você já passou com o seu animal? Cara, acho que foi ataque mesmo. Ele atacou outro animal. O seu animal só foi um ataque? Não. Um animal atacou o outro. Foi briga, né? Um dos seus seis, pete-se. Tem que ser na porrada aqui. Não atacam. Na hora que... Irmão, você bateu o medo. Se o animal tá em situação de perigo, ele vai atacar. Ele... Pô. É, pior que eu acho que eu já vi. O nome de pato é em algum lugar, mano. Acho que é uma novela. É verdade, Pig. O Godofredo não era o pato de chocolate com pimenta, não? Sim, mano. Caraca! Ela tem uma risada que de repente não... Nada. Zero. Sorrisonha. É você, Gustavo. Escapou legal. Não, nunca passei por uma situação perigosa com ele, não. Óbvio que não. Olha o animal dele. É o pato, mano. Tô perto. Perigosa, não. É, o meu, como eu falei, ele não gosta muito de contato, mas nada é perigoso. Cara, é cobra, certeza. Também nunca passei. O dela? É, mano. Não passou com nada perigoso. Não. Perigoso também não. Também não? Não. Rapaz. Nem pra você, nem pro pet, né? Não. É bem tranquilo. A gente disse que a Eduardo tava com o bicho, já trocou um X1. Essa mina, ela tem... Ela é dona da cobra, mano. A última é a dona da cobra. Que ela tá tratando muito com... Como se ela fosse a durmadura de animais. Esse não, gente. Esse não. Eu vou ter um pouco de dificuldade pra acreditar que aquele cachorro já quis. Pô, mas qual outro nicho ali atacaria outro? O pato atacaria. Tacaria. Mas o pato... Um pato atacaria. Um godofreiro. É, mano, mas o godofas ali, mano. É, o godofas pra mim é ali, mano. Não tem muito ponto de coisa. Não tem o nome, gente. Não tem, mano. Godofas é absurdo. A cobra atacaria outro animal. Cara, corrada de cobra. Esse cara... Eu não sei o que significa isso, mas... Não, não. Eu queria saber como é que é uma porradaria de cobra. Tipo, como é que duas cobras vão brigar. Eu vou esperar mais isso, mano. Ela foi embora. Ela foi embora. É, que mais. Se ela tá rindo pra c... Ela é a iguana da cobra. Não. E aí, irmão? E aí, mano, tipo assim, pô, aquela iguana pequena nunca trocou o soco, mano. Nunca trocou, mano. Cara, soco eu tenho dificuldade. Ela é um canguru. Vamos lá. A iguana já brigou? Não. Não vejo a iguana brigar. Não, não. Não, não briga. O porco já brigou? Não, porque a gente já sabe que Kimberley, né, pertence à Ellie. O rato tem mania de cair na porrada também, mano. Tem mesmo, tem mesmo. Em filme, eu já vi rato cair na porrada. Assim, minha pergunta é simples. Eu queria que vocês chamassem aqui veterinário, mas a Ellie... Eu tinha uns hamsterzinhos, mano. Nossa. Os bichinhos... Além de cruzar muito, né, porque dava... A gente doava hamster pra Cobase. De tanto hamster que não dava nem pra vender. Era tipo... Chegava lá com uns 30 hamsters e tinha que doar. A gente tinha tipo uns 11. E aí... Também não dava pra castrar. Não dava pra fazer nada. Ou você doava, que virava comida de cobra, né, infelizmente. Mas é a verdade. Não era aqueles hamsterzinhos chinesinhos. E... Mano, eles saíam no pau direto, mano. Principalmente as fêmeas. Era... A gente tinha hamster cego. Hamster com a perna amputada. Mano, tinha hamster... Não é veterinário, mas imagino também que é animais também. Eu queria saber se tem algum animal, ou quer animal, que você jamais... Eu acho que ele é a dona do cachorro, mano. Na casa de vocês. Essa mina é a dona do cachorro. É o macaco. É o macaco também. Que isso, gente. É o mais legal de todos. É a madeira de todos, gente. Acho que eu teria todos. Eu também teria todos. Não me fazendo mal. Eu sou apaixonada por animais, então teria todos. Perfeito. Cara, eu tenho pavor de grilo, aranha, essas coisas assim. Insetos em geral? Insetos em geral não, porque tem alguns bichos que a gente precisa alimentar, né? Mas grilo e aranha em específico. Tá, beleza. Desculpe a deselegância, tá? Desde o início ao dono do pet. Se deixasse o seu animal com a dupla de ratos, meus pêsames ao dono dos ratos, teria algum entreveiro, algum possível problema, não? O rato ia virar camisa. Saudades. Eu tive um cachorro que comia rato. Não tô brincando não, falando sério. É verdade. A minha cachorra comia um rato e levou pro sofá. Comia rato. Ela mastigou um rato e levou o rato morto pro sofá. Caçar é uma coisa. Comer. Mas ela falou virar camisa. Vira camisa e morrer. Vira camisa e morrer. Vira camisa e morrer, Chico. Vira camisa é um pouco mais forte do que... Mais forte que morrer? Que beleza. Gustavo, não ia ligar muito, não. Tudo bem, tranquilão. Ia ficar cada um no teu canto. Ia de arrasto. Mas olha o tamanho da iguana. Como é que ela ia matar o rato? Cara, eu não sei como é que a iguana atua. Às vezes a iguana atuaia o bagulho. Aquela foto tá com o Ju, Marcelo. Ia ter uma porradinha. Com certeza. Essa é uma frase de que, tipo assim, uma porradinha, ela pode ter o rato e o rato trocando porrada com o rato. O único que não ia pra cima ia ser o porco e o pato, acho. O resto de tudo... Ah, não. O rato é unido. Não é? Olha a reação da Joaquim. O rato é ali, cara. Eu acho que ela não ia fazer nada. A Kimberly é tranquila. Ela gosta de dormir. Que normalmente é tranquilão mesmo, né, Pi? Ia rolar porrada. Todo mundo vai sair na porrada aqui, então. Gente, cada vez fica mais difícil. Não, olha só. Vamos lá. Eu vou ali. Vou lá porque eu tenho algumas ideias. E eu quero saber que os meus amigos me ajudam. Posso com você? Por favor. Pra mim isso aqui não existe, tá? Com todo respeito. Por enquanto, tá? Questão temporária. Pra mim é isso aqui. Pra mim assim tá cravado. Isso aqui pra mim tá cravado. Não sei se vocês concordam. E pra mim isso aqui é cravado pra c******. Agora, essas três aqui, eu tinha mais certezas da Duda com a iguana. Mas elas foram mais diminuindo do que se consolidando, tá ligado? Mas o que que tu tem mais pra se arpegar? Não sei também, velho. Ela usou manusear. Manusear. Ela usou a palavra manusear. Foi forte, mano. A reação dela foi forte. Não, pra mim aqui... Aqui e aqui. Eu já achei Marcela dona do John Kennedy, tá ligado? E cara, vou te falar, John Kennedy parece um cachorro jovem. E ela colocou em homenagem ao Fluminense campeão da Libertadores, tá ligado? Foi há pouco tempo, entendeu? Ele tem meses ainda. Com o John Kennedy sendo herói. É um cachorro de menos de um ano. Olha a carinha dele. Ele é muito grande. É, realmente. Eu só tenho certeza, e mesmo assim não é certeza daqui, daqui... Cara, e ela se referiu ao animal dela no começo, que a gente até falou, cara, ela tem cachorro... Lembra que ela se referiu ao animal com uma... Com uma frase de uma mãe de pet? De cachorro? Gente, é o que ela acha do bicho dela, mano. Não sei, mas por exemplo, a Joana disse que o Teodoro tem poucos amigos. Cara, mas olha só. Gente, olha a carinha desse bichinho aqui, cara. Ó, o meu gabarito final, troca a Eduarda com a Joana e acabou. Tá certo. Eu não troco a Eduarda nem f... Eu não troco a Eduarda nem f... Eu não troco a Eduarda nem f... Você é louco. Eu vou reabraçado com ela. Cara, tem algum bicho que tem menos amigo que uma cobra? Não, então, mas não é uma característica que tu dá a uma cobra. Cobra já é um animal de poucos amigos. Ninguém fala que uma cobra tem poucos amigos. Já se espera isso de uma cobra. Pô, eu tô usando porca como pejorativo, né? Com todo o respeito também, Helen. A Eduarda, a única coisa que me incomoda é saber que uma cobra chama José. Cara, ela fez uma cara de reprovação do tipo assim... Cara, José do c... por uma cobra. Cara, já é a segunda reação que ela tem em relação a cobra. Eu voltei pro meu lugar, eu tô satisfeito. Não, não, não. Eu acho que tem coisa... Eu não acho. Eu não acho ainda. Joana falou que era estudante de veterinária, né? Então ela tem um cachorro pra c... A Marcela também é veterinária. Não, mas ela é veterinária, não é estudante veterinária. Eu acho que você ainda... Não, sério, agora falando numa boa. Eu acho que você ainda mora com os teus pais. Não, falei que eu peguei depois que eu saí. Ela mora com a amiga dela, mano. Porque a minha mãe tinha medo. É porque eu tô tentando encaixar o cachorro na Joana. Eu não consigo, pô. Mas tu encaixa onde o cachorro? Pô, mano, pra mim faz mais sentido na... Eu sei que é arriscado porque ela... Pra mim encaixou a Marcela, mano. É, então. Joana, você pode fazer um favor pra mim? Você pode ficar... Tipo assim, só botar o cartaz do cachorro perto da Marcela? Só pra... Combina, né? Assim, ela se aduana? Ela se aduana, tipo... Ela se aduana? Combina. Combina, mano. Mas esse cachorro maravilhoso combina porque é um humano. Então, qual combina mais pra vocês, assim, que ela tem, tá ligado? É dela, é dela. O cachorro é dela mesmo. De quem? Da Marcela? Da Joana. É, eu acho que é. Porque ela foi com ciúme, né? Porque perguntou ali. Ela já ganhou. O quê? Foi com ciúme? Uhum. Isso aí, ela tá mentindo pra gente, hein? Ela tá querendo enganar a gente. Não, só ciumenta mesmo. Já chegamos à conclusão de que a gente não consegue mais tirar nada daqui, né? Vamos pro round final? A gente faz o último debate, a última pergunta e aí a gente decide, beleza? Vamos pro round final. Caraca, eu até esqueci de comentar sobre a minha reação aqui. Round final, galera. Round final consiste na pergunta que a gente vai ter que escolher aqui como uma pergunta que vai definir. E é isso, não tem muito pra onde correr, gente. Tem um porco completamente descontrolado do lado de fora. Querendo não aparecer. Queria trazer uma coisa mais ampla. Joga pra frente. Fala aí, fala aí. Tem um caminho pra gente pensar junto. O que que eu acho de escutar? Como que responde isso, cara? Como eu não tenho nem orelha, filho? Isso aqui é verdade. Enfim, não. Falou boladão, moleque. Tá, então pergunta essa aí mesmo. Eu achei que era pro Rubi. Não, não. Eu acho que ela é muito... Não era pra agora, entendeu? Depois de muito confabularmos aqui... Sim. Depois de chegarmos aqui a fritar a cabeça, falarmos entre nós aqui durante horas, chegamos à pergunta, que a gente acha que pode ser uma pergunta que vai ajudar a gente a chegar a responder. Qual é a forma que você interage com o seu pet? Ele é muito novo. Ele não sabe ainda fazer muitas coisas. Então, eu tô começando a treinar ele. É o dog. Ele sabe subir e descer do ambiente onde ele fica, quando eu chamo ele pelo nome dele, mas ele não sabe muito mais do que isso. Não é rato nem... Gente, eu cravo que é cachorro. Subir e descer pelo Magu da Gaiola. A premissa é... Somos imbecis. Como vamos pescar qualquer informação importante? Provavelmente, talvez pelo grau de imbecilidade, não tem a saída. Eu continuo muito firme com a minha teoria do John Kennedy ser um cachorro homenageado pelo título da Libertadores do Fluminense. E aí não precisa ser em novembro. Pode ter sido o título que foi em novembro, homenageado em janeiro, tá ligado? Pô, recente, o Fluminense acabou de ganhar Libertadores. Então é isso. Ele é o cachorro novo. Ela falou que o pet dele é novo. A gente não tem muitas informações. Então assim, eu tô de John Kennedy como cachorro. Se eu tiver errado, eu sou um idiota. Mas eu já sou um idiota se eu tiver certo também. Vamos ouvir o geral antes de debater? Ela gosta de correr e dar pirueta. Pirueta? Não tá um negocinho assim, um negocinho assim. Não, não. Ela tá querendo confundir a gente. Ela quer que é pirueta, gente. Não, tu quer cancelar o porco não, né? Cara, o porco vai cancelar. Cara, desculpa. Ali é... Se a Li errar, acabou de ganhar isso. Não, não, não. Acabou de ganhar isso. Caraca, esse cara colocou o porco na menina só porque ela é machinha. Ela vai dar pirueta. Ela vai dar, fica tranquilo. Eu tô pensando pirueta na Daiana dos Santos, entendeu? Duplo descartado. Porco, dá uma roladinha. Enrolar, barriguinha pra cima e voltar. Faz aí, filho. Mostra aí, mostra aí. Vai lá, vai lá. Dá uma rolada no chão. É óbvio que não. Joana, a sua interação com o seu pet. Ele não brinca. É cobra, gente. É cobra. Não é o cachorro. O cachorro chegou aqui e deitou, né? É iguana e cobra. O meu gosta de brincar, de procurar comida e banho de mangueira. E você? A brincadeira preferida envolve água. É água. Qualquer coisa relacionada à água, ele gosta. Gente, gente. A Joana é cobra. Lá é cachorro. Lá é rato. Água é iguana, não? O cachorro também pode... O cachorro também gosta, gente. Gente, a Joana é cobra. Caraca, os caras esqueceram. Tem uma mina ali de jaqueta jeans e os caras simplesmente esqueceram dela. Eu acho que ela que tá com iguana na mão e a iguana é pra tá numa das duas pontos, mano. O animal que ela não brinca com ninguém é cobra. Não tem como deixar o cachorro na mão dela, gente. Então faz o seguinte, pisada. Levanta você, Ramon. Vai lá. Eu já fui. Então vai você lá. Decide lá pra nós. É só tu porque eu fui sozinho também. Vai, confio em você. Bota o cachorro na mão da Marcela. Cachorro na mão da Marcela. Cachorro na mão da Marcela. Não, não é não. Não, mas agora é o final. Esse é o meu, o gabarito. Beleza. Agora vamos conversar e fazer. Tira o cachorro daí. Tira o cachorro daí também. Também acho, mano. Quem desses cinco gosta de água? Água? Pra mim só é igual. Eu acho que o pato. Mas o pato é dele escravado, mano. Eu acho que o pato gosta de água. Eu acho que a iguana gosta de água. Eu acho que gosta. Pra ela, pra ela controlar a temperatura. Como é que ela faz? Não, pra ela controlar a temperatura. E o rato gosta de água? Rato gosta não, rato gosta não. Faltou um que gosta de água. O cachorro. Gente, esse é o gabarito. Pode confiar em mim. Eu só acho que a gente tem que levar isso em consideração pra tirar o cachorro dali. Porque ela falou que ele gosta de água e... Cara, olha só. Rato não vive no esgoto, gente. Esgoto não tem água? Tá. Também? Também. Então não dá pra tirar o rato com água. Eu acho que a gente é muito burro, cara. Confia em mim, confia em mim, galera. Esse é o gabarito, confia em mim. Eu tenho dificuldade de confiar, mano. Mas se eu for vencido, tudo bem. Aceito, democracia. Agora, se for Marcela a dona do cachorro, eu vou dar um xilique nesse canal, beleza? Gente, elas moram juntas, elas têm dois rap. Gente, eu tô com pig, é isso. Cara, eu tô com pig também. Essa teoria é muito boa. A gente flagrou um momento ali. Um atrapalha o outro, as convivem bem, cada um no seu cantinho. A Duda e Joana falaram que os pets não interagem muito. Cara, olha só. Eu vou falar a minha ordem aqui, tá? Vai. A minha ordem é cobra... Só trocar a Marcela e ela, as duas pontas. Não, eu não sei qual a minha ordem em relação a isso mesmo, não. Eu sei que ali é cachorro, ali é porco, ali é iguana, ali é pato. Geraldo de acordo, mano? Eu queria a opinião de vocês sobre isso tudo. É porque eu sou, José é um nome simples, tá? Só que quando você tem um irmão, José e João, José e alguém, fica um nome ok. E eu acho que José combina com um rato. O rato José e João. O rato José e Maria. Pode ser um caso José e Maria. A gente tem duas opções. Ou deixa do jeito que tá, ou troca as podas, certo? São duas teorias que a gente tem. Uma é a minha, a outra do Beltrão. Chico, tu quer ir pra qual? Eu preciso trocar. Não, eu preciso trocar uma pessoa que falou manejo e tem um cachorro, mano. Pô, eu preciso trocar. E digo mais, tá? Joana é dona da cobra porque só tem veterinário e uma pessoa que não é veterinária, mas adora animais. Eu acho que a Ellen conseguiria segurar uma cobra se ela precisasse. Só que eu acho que a produção pode ter falado assim. P***, só vai ter veterinário. Eles sabem que... Eles vão chegar a essa conclusão que só tem veterinário. Vamos deixar a cobra na mão da dona da cobra pra eles acharem que eles tentaram confundir a gente. F***, minha cabeça tá fritando. Bom, pra mim já fechou, gente. Eu tô fechando. Tamo fechado pra mim, essa é a seleção. E se a gente errou, mano? Acontece. A gente tentou. Bom, viramos as costas? Eu acho que a gente errou tudo. Beleza, vambora. Bem provável. E o pato? Não, o porco acertou. E o pato? Será que ele não botar com o bicho na mão? Não dá pra virar mais. A gente errou tudo. Rato, pato, iguana, cobra. Galera, tamo pronto. Tamo pronto. Confiantes? Fico ansioso agora. Então a gente vira em três, a gente vira em dois, a gente vira em um. O velho tava certo. Caraca, a mina é realmente dona do porco. E essa daqui era dona do cachorro, do pato, da cobra. Cadê os... A mina é dona dos ratos? Ele é rato que tá... Porra... A mina... Mano, a mina trampa... Ah, entendi o que que ela falou. Que ela falou que pegou pra não precisar deixar passar, né? Porque as cobras, os animais silvestres, geralmente comem rato. Que que é isso, cara? Eu sabia. Mas a gente foi bem, não? John Kennedy é macano, pô. John Kennedy é germana. Cara, era isso. Era isso, mano. Primeiro lugar, manejo pra um cachorro eu nunca tinha ouvido. É loucura mesmo. Ele faz alimentação natural. Então eu manejo a alimentação natural. Por isso que esse cachorro brilha. Perfeito. Falei, você matou a gente. Você deixou a gente confuso. Vocês moram juntas? Não. Boa teoria. Boa teoria. Mas vocês conheciam? Sim. E esse ciúme do cachorro, qual foi? Mentira. Paz me, Marcelo. Pô, mas ela foi bem, mano. Não foi bem na interpretação? Tá, então vamos com os nomes de novo. José. José Bezerra. Pausa. A roupinha deles, viu? É o jacaré, pô. Eu não tinha percebido, não me perdoa. É um jacaré. Absurdo, moleque. Ó o Godo, ó o Godo, ó o Godo. Ó o Godo. Godofredo. Godofredo. Cheio de frio. Gustave Godofredo. Cecília Maria. Cecília Maria. Velha acertou nessa, hein? Velha acertou mesmo. Cara, gente, eu vou abraçar as... Ela consegue dar uma... Posso fazer carinho nela? Dá uma pirueta ou não? Só panela? Só quando ela tomar banho. Ela vai dar banho e dar uma rodada. Ela não quer ideia, não. Faz carinho nela e na barriga dela. O pig não gostou de tudo, não. Vai cair na barriga dela. Ela vai se derreter. Ô, que coisa maravilhosa. Vai, vai, vai. Por que que a mina tem um corpo, mano? Na cobra também, meu. Ó, vai deitar, ó. Ela tem a unha pintada. É muito foda. Vai, se derrete. É, rapaziada, eu vou... Eu vou segurar a cobra. Vai mesmo? Você vai? Ih, mano. Esse é o Maciel. Ai, meu amigo do céu. Só assim, vamos lá. Marcel, cuidado pra não jogar no chão, Marcel. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cara, eu sou músico, mano. E aí, Maciça, como é que é? Como é que é segurar a cobra? Ela é de boa. Realizou seu sonho, Maciel. Moleque, o Maciel, ele tá muito feliz. Devolve, Maciel, devolve, Maciel, devolve. Ai, ai. Dá o suporte, Maciel. Bota no pescoço. Ó, ela tá indo direitinho aí, ó. Dá um beijinho, minha, Maciel. Marcel, dá um beijinho. Bonito, Maciça. Corajoso. Vocês estão com medo? Ih, mano. Não, papoeta, eu vou lá, eu vou lá. Eu tenho medo, eu tenho medo real. Ó o Godóforo. Aproveita e chama o final do vídeo, então. Moleque, eu tô com dinheiro. Então, gente, eu e Teodoro estamos aqui convidando vocês a se inscrever no vídeo, compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. E o que é mais... Teodoro, Teodoro, ele tá falando aqui no meu ouvido aqui, o Teodoro, que ele quer que você assista ao treino do próximo vídeo que tá vindo aí, tá? Teodoro, o Tio Teodoro daqui. Tá vindo do braço desse amigo. Começa não. Pergunta o nome primeiro, cara. Eu sou o Leonardo, tenho 40 anos. Olha, que bota. Quem é acompanhante de luxo? Esse foi esse maneiro, hein. O cara que não era do Brasil chegou e pediu pra eu acompanhar ele no Rio de Janeiro. Como é que era o nome desse gringo? Eu não lembro mesmo, ele era italiano, eu não lembro o nome dele mesmo. Giuseppe Cadura. Ei, Leonardo, você já atendeu uma mulher chamada Giane? Não que eu lembre. Vera. Vera Lúcia. Ó, Vera Lúcia não é... Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, e pra você que ficou comente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo. Mano, muito bom. Bom, se inscreve no canal dos caras aí, já me inscrevi, deixei o curtir. Se inscreve também aqui no canal. Até o próximo vídeo e falou.